Oi, tudo bem? Fala, sou Mila, a gata preta, muito da xereta. Gente, imagina uma gata parecida, é a gata mais aparecida do planeta, do planeta eu não sei, mas aqui ela veio dar boas-vindas, porque hoje nós vamos conversar com uma mulher de sucesso, uma pessoa incrível que eu admiro, a Mila também, né Mila? Você quer ficar aqui ou quer descer? Olha lá, fala Oi, eu quero fazer aqui várias perguntas, ela já quer descer, foi embora. Mas hoje realmente é uma grande honra fazer aí a apresentação de uma amiga muito querida, uma pessoa que é sucesso, uma pessoa que tem muito... E eu aprendo muito com ela. Cadê você, alegria? Você está aí, alegria? Quero saber tudo. Alegria, alegria. Tô na alegria. Quero agradecer muito por você se propor a compartilhar sua trajetória vitoriosa, porque você fez a trajetória, então é diferente conversar com quem está aí fazendo negócio, quem está no sucesso, quem sabe aí. Um pouquinho dos atalhos, né Nanda? Então eu quero que você conte para quem ainda não te conhece, um pouco de você. Quem que é essa alegria aí que a Karina tanto brinca, mas que na verdade, gente, só conhecendo a figura para vocês verem que ela é realmente alegria. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acredito que na vida tudo são oportunidades e quando a gente consegue conectar com as oportunidades que se apresentam e pega essa oportunidade e faz acontecer com o coração, com o profissionalismo, né? Com amor, com entrega, com vontade, com um lugar, com muita fé, tudo vai acontecendo. Então, esse nosso caminho, ele é tão lindo justamente porque conecta com pessoas tão especiais. Então eu agradeço hoje o convite da Karina para estar aqui presente. A Karina é aquele tipo de pessoa que tudo que ela chamar para a gente fazer, a gente precisa aceitar. Porque é uma pessoa que está sempre em movimento. A Karina é das pessoas que eu conheço, que mais estuda, que se compromete com o seu autoconhecimento e transborda isso para ajudar a gente quando a gente está na presença dela. E até mesmo à distância, a gente tem uma conexão muito linda. Então é um verdadeiro presente que se apresenta essa conexão através do que a gente vai conversar um pouquinho, através da Karina. Então veio aqui o João, que está presente, o Walter também, minha amiga, minha xará, Fernanda. Fernanda é um ser muito inspirador, já está na minha vida aí há alguns bons anos. Nossas energias se cruzam sempre na alimentação. Ela mora lá na Praia do Rosa, maravilhosa. E esse é um mundo de conexões. Então quando a gente tem boas conexões, quando a gente tem bons amigos, eu falo que tudo fica mais fácil, tudo fica gostoso, tudo se torna um desafio mais suave. A Cris Toledo também está aqui, essa artista maravilhosa. Veio também através do conhecimento da Karina. Então essa é a teia, a web, a conexão da vida, né, Karina? E esse é o maior presente. A gente vai falar um pouquinho de business, vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, mas as maiores riquezas da vida estão nas conexões, estão nas amizades, estão em todo esse conhecimento que a gente vai estudando e vai passando adiante. Então a gente falou muito sobre isso esse final de semana. Quando a vida é perfeita, né? Todo mundo é professor e aluno, professor e aluno, o tempo todo, essa troca. Então é necessário esse equilíbrio para a vida. Ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada, né? Então todo mundo sabe um pouquinho e essa troca que sempre acontece é o que é mais lindo. Então a gente sempre disposta a aprender. A Karina me ensina muito. Ela fala que eu sou alegria, mas a Karina é uma pessoa sempre de bom humor, sempre para cima. A gente conversa muito. A nossa distância é bem curtinha. A gente está sempre muito conectada e isso é a vida, né? E falando um pouquinho de alegria, a gente fala sempre dos olhos essenciais, né? A Karina falou, vamos falar dos olhos? Vamos falar dos olhos. Então os vícios, né? Eles vêm muito com esse convite da alegria. Eu nasci lá no Rio Grande do Sul, então meu nome é Fernanda Feltrin. Ficou de nome Nanda Feltrin. Sempre me chamaram de Fernanda e isso engrenou dentro do meu coração aí nessa caminhada da vida. Então nasci lá no Rio Grande do Sul e tem então essas memórias maravilhosas de cítricos do Sul, que vem muito dos nossos cítricos e tem muito a ver com essa questão do frio, né? Então o frio muitas vezes torna as pessoas um pouquinho mais fechadas, né? É natural, né? O frio a gente fica mais assim. Vai com a Bahia, e aí a gente tem então essa mistura, né? Que são os convites dos olhos essenciais de trazer mais alegria para a nossa vida, trazer mais essa abertura, um detox, né? Gosto muito da tangerina, gosto do lemon, do white grapefruit, que veio de presente esse mês, mas dos meus queridinhos mesmo, é o Citrus Bliss. Eu amo o Citrus Bliss, pra quem não conhece, é uma mistura de olhos essenciais, né? São vários cítricos com adocicado de baunilha, que no difusor fica incrível, fica um perfume pessoal muito gostoso também. Ele é um dos meus queridinhos. E o seu, é o carinho? Então eu tô vendo que já tem uma dica da prosperidade, pessoal. Coloca o Citrus Bliss, né? Eu sou a mulher do lemon. Onde eu tô, eu tô com o meu lemon na bolsa aqui, na gaveta da cozinha. E hoje eu estou o Hope. Eu não sou muito do Hope, mas hoje eu estou o Hope. Estou com esperança. do que eu iria, eu ia, eu senti de falar do Hope. O Hope tá do lado da minha cama. Então, a gente falando do nosso, a questão do nosso trabalho, do empreender, a gente começa com essa mensagem linda aí, que veio através da intuição e a Karina nos trouxe aqui, que é o Hope. Então, a gente trabalha pra uma empresa no qual 100% das rendas do Hope são convertidas para trabalhos sociais. Então, o nome dele em si é Esperança. E eu lembrei do Citrus Bliss e me veio ele na mente também, porque ele é parecido, né? Ele tem um leve adocicado com os cítricos também. Então, é para essa empresa que a gente escolheu fazer parceria para essa empresa, né? Com essa empresa, a nossa parceira aí. E tem esse trabalho social lindo. Obrigada por trazer o Hope. Eu gosto muito do Elevation. O Elevation também é algo, né? Incrível! Ele é um óleo muito diferenciado. Tem óleos muito preciosos lá dentro também, que trazem toda a questão de elevação vibracional. Então, lembrando de cítricos, também é um óleo muito legal pra gente trazer aí essa elevação. Eu vejo que tudo entre a natureza e nós, e nós somos a natureza, tá muito equilibrado, né, Kar? Então, quando a gente fala assim, vamos falar de aromaterapia. Os olhos, eles são muito complexos. Então, é... Agora nós vamos vir a... Aprostei! Minha irmã maravilhosa! I love you forever! Então, quando a gente vai falar, não tem como fugir. A gente é holístico, a gente é por inteiro. Então, a gente nem considera, por exemplo, prosperidade. Uma pessoa que tem muito dinheiro, mas é carrancudo e, né, vive com uma cara fechada e coisas assim. Pra mim, né? Pra mim, a prosperidade, a abundância, elas são coisas completas. Então, tem muito a ver com a felicidade, com o amor ao que se faz, ser feliz dentro de uma missão, né? E você, Karina? Eu quero te tirar uns segredos aí pra gente pegar uns fótons aí desse Blue Diamond, gente. Ela é toda aí sorriso. A menina trabalha, viu? Eu já passei dias com ela e, ó, sua bichinha, ó, ripia. E eu quero saber, pra quem ainda não sabe a sua história, como é que a Doterra chegou aí nesse paraíso chamado Bombinhas Santa Catarina? Então, como vocês podem observar, eu moro aqui, realmente, no meio do mato, ó. Tem mato, 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 mato. Sou uma pessoa que ama a natureza, bem conectada com tudo isso. E muito cedo, com os meus 18 anos, me perguntando, o que você gosta de fazer? Eu sempre gostei de países, de nações, gosto muito de viajar. Mas, ah, gosto de viajar. Aí, então, olhar pra mim, vai fazer turismo, né? Então, sou formada em turismo e hotelaria. Mas, no último ano da faculdade, eu olhei e falei, não tá vibrando todo esse conhecimento comigo. Eu quero algo além. E aí, então, busquei as terapias. Minha primeira terapia foi o reiki. Que eu vejo que muitas pessoas têm esse canal, né? De abertura com o reiki. Então, foi o reiki, depois veio o yoga. E aí, até, inclusive, ao invés de uma formatura de festas e coisas, eu escolhi o retiro espiritual por 15 dias no meio do ar. Me formei, mas fiz essa escolha linda, que foi muito agregador pra minha vida. E comecei essa caminhada com massagens. Mas foi incrível que, num curso de mataria ayurvédica, eu conheci os óleos essenciais. E isso tocou o meu coração. Me abriu pra esse mundo de infinitas possibilidades, que é fazer os meus cosméticos naturais, cuidar da minha família e de mim de uma forma mais natural. Deu um clique em mim. E aquilo tocou o meu coração. Mas, quando eu pensava em fazer blends, misturinhas, eu falava, Nossa, mas dá pra fazer, mas não é tudo que é um sonho. Eu brinco sempre que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Meus sonhos sempre foram bem grandiosos. E aí, eu olhava e falava, nossa, mas ainda não é o caminho, né? Como terapeuta, eu me sentia muito feliz dentro de uma missão, mas não tinha a abundância que eu olhava. Nossa, meus projetos sociais são muito grandes. Meus sonhos são muito grandes. Não tá pensando a conta. E, realmente, clarei ao universo. Falei, universo, me traga algo assim, que as terapias sejam algo que eu ofereça pro mundo sem a necessidade de um retorno financeiro. E aí, universo, gente, eu venho dizer pra vocês. Não importa o nome que se dê, se chama Deus, Jesus, Allah, Mahomet, Buda, Krishna, todo. O nome que você quiser dar, né? Eu chamo de universo porque, pra mim, ele contempla tudo. Então, ele trabalha em parceria com a gente. E, num pedido desses, ele me ouviu e me enviou, então, diretamente do Havaí até nessa cidade pequenininha, bombinha, a Pamela Tanimura, que foi a pessoa que me apresentou os olhos essenciais. A Pamela, na época, estava grávida do seu segundo filho. Chegou na minha casa à noite. A gente tem alguns chalés de aluguel aqui e se hospedou. E, no outro dia, quando ela acordou, essa mulher, ela abriu uma case de olhos essenciais e eu inalei aquilo. Peguei um assim e falei, inalei e falei, isso é muito diferente do que eu conheço. O que é isso? E ela disse, esse é meu trabalho. E eu falei, nossa, vai ser o meu também. Me explica mais. E aí, então, começou uma parceria. No mesmo dia, eu chamei muitos amigos e a gente compartilhou já os olhos no mesmo momento. Então, eu não pensei duas vezes. Eu senti, através do Aruma, todo esse amor, todo esse movimento lindo que é do Terra, que eu fui conhecendo aos poucos e só foi fortalecendo a minha crença. Mas, naquele momento, se iniciou ali uma grande parceria e um sonho, realmente. Como é que foi essa transição da terapeuta? Ou essa terapeuta ainda continua em você? Como é que é isso na tua vida? A terapeuta, ela sempre vai estar em mim. Porque eu acredito que os dons e todo o conhecimento que a gente vai trazendo, ele é... nem são nossos, né? Eles são circulares. Então, é óbvio que sempre que alguém me pede alguma ajuda, eu envio um rei que eu faço, venho e faço uma massagem, né? São coisas que hoje em dia eu só não cobro por esse trabalho. Eu faço ele gratuitamente. Então, é de mim pegar, fazer uma massagem, um reiki, né? Usar esses meus conhecimentos, tanto do Ayurveda como todos os outros que eu fui adquirindo. Tem chiatsu e eu continuo sempre estudando. Eu gosto disso, mas eu vou agregando e compartilhando com as pessoas pra trazer uma diferença na vida delas. Só que hoje em dia, de uma forma gratuita, né? E como é que foi a trajetória do Terra? Porque daí a terapeuta começou a pegar o óleo essencial pra fazer aí um compartilhamento com o mundo. Como é que foi esse processo? Você foi devagar? Qual foi o teu ritmo? Como é que você fez? Eu quero saber a receita do bolo, minha amiga. Eu quero arrancar de você aí o que a gente puder, de negócio. Essa minha amiga, ela gosta do lemon, ela quer extrair o meu sumo. Mas eu amo muito tudo isso, eu sou realmente um livro aberto. É uma alegria falar de tudo isso, porque é parte da minha história e da minha vida. Então, eu senti tudo isso e a gente só tinha uma dificuldade na época. Mas eu conto, depois eu falarei sobre isso. E era que a do Terra não era aberta no Brasil. Então, a gente não tinha como receber os produtos aqui. Então, a Pâmela fazia esses trâmites de trazer os produtos pra nós. Os nossos pedidos mensais chegavam a cada três meses. Às vezes, a gente tinha que conversar. A gente tinha uma pessoa lá em Utah que pegava os produtos e enviava pelo correio e a gente rezava pra chegar, né? Porque podia parar na doana ou alguma coisa assim. A gente fez teste de quantos olhos passavam no correio. Foi realmente um aprendizado. Mas isso tudo, eu gosto sempre de trazer essa visão, né? O quanto os desafios, eles são pra ser superados. E quando as coisas realmente acontecem e você brinca nessa caminhada aí da vida e você esperava a caixinha, independente do tempo que chegasse. Quando chegava, era uma festa. A gente brincava que era como o Papai Noel que chegava. Isso te fortalece e aí os obstáculos, né? Toda vez que os desafios vêm, esse já... Tudo fica pequeno, tudo fica curto, né? Tudo fica mais gostoso. Então, foi assim no qual eu não entendia muita coisa. Mas eu compartilhava muito pelo amor aos olhos. Eu tenho uma questão muito de sustentabilidade. Então, eu gosto desse convite, né? Eu sempre vou estar falando sobre isso, ensinando dicas de como fazer seus cosméticos naturais, de como limpar sua casa com os olhos essenciais. São coisas que se repetem muito. Eu brinco sempre, né? Que a minha chefe é a mãe natureza. Pra ela que eu trabalho em retribuição a tudo isso que eu vivo e que eu escolhi viver. Então, no começo eu não entendia muito. E essa dificuldade, eu nunca tinha ouvido falar em marketing de relacionamento, marketing multinível. E ia compartilhando, compartilhando, compartilhando. E assim foi indo. E aí, então, algum tempo depois, não sou muito boa em datas, a Pamela disse, não, tá do Ferra, vai abrir no Brasil. E nós vamos pra frente. Eu confiei 100%, sem nem mesmo entender o que significava, né? O que seria isso. Mas eu abracei a oportunidade novamente. Falei, vamos. E aí, começamos com maratonas de classes, né? Falando sobre os olhos. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, Nanda, você vai ser fundadora da Doterra no Brasil. Eu falei, nossa, o meu sonho quer isso. Mas eu vou ser. Eu acredito. E aí, então, começou um movimento lindo. Sem entender muito bem, mas muito pelo amor, pela cocriação, né? Eu trabalho muito com a criação, minha equipe sabe nisso. Elevação de energia, fazer o bem. Uma certeza que você tá no caminho do bem. Esse sempre foi a minha bússola. Esse sempre foi. Eu tô no caminho do bem. Tô fazendo o bem. A natureza tá me ajudando. Eu tô fazendo o que eu acredito. E aí, as coisas realmente, um pouco, que magicamente, teve trabalho, teve. Teve muito movimento, teve. Isso é parte do desenvolvimento. Mas, deu super certo. O que você fazia? Você mora numa cidade de quantos mil habitantes aí? Eu não sei. Tem a Denise. Denise, maravilhosa, é daqui. Me conta quantos habitantes temos na cidade de Bondinha. E aí, você fez o quê? Você fez uma lista, escreveu o nome da galera, ou você foi no celular e... Vamos, vamos. Como é que foi? Como é esse movimento? Próxima pergunta. Eu vesti realmente a camiseta da empresa e do meu sonho. Então, eu tinha algo dentro da minha mente que era... Eu quero que todas as pessoas que eu conheço saibam que eu faço do certo. Que eu estou dentro desse projeto. Então, eu falava com as pessoas por todas as redes sociais. Eu acredito que na época ou nem Instagram tinha, tá? Eu vou até rogar a data no Instagram, que não tinha. Eu era um pouco resistente a essas coisas. E aí, eu me abri. Porque eu acredito que a vida tá entre a gente quebrar paradigmas, né? Mudar muitas coisas que a gente... Ai, não, torce o nariz, peraí. Mas eu tô torcendo o nariz por algo que é só meu? Ou eu tenho muita coisa pra compartilhar com o mundo? E eu posso passar por cima desse meu... Minha crença, né? Que me limita. E aí, então, foi indo. E eu fiz lista. Eu fazia tudo. Ah, como ela dizia, eu fazia. Como ela dizia, eu sou muito... Obesia isso. Eu acredito. Eu sou super ensinável. Eu sou assim que nem a Karina. Não, acho que isso é uma qualidade muito legal. Eu tô sempre em busca de conhecimento, de pessoas que me elevam, de conhecimento que me elevam como ser humano. A caminhada da do Terra e do empreendedorismo é algo muito pessoal também. 4.293... 14.293... Tia, o Denise, maravilhosa! Você viu uma cidade picurixinha e a gente fez acontecer. Então, eu expandi. Porque como eu sou uma pessoa que eu gosto das pessoas realmente. Sempre gostei de pessoas. Eu valorizo os meus amigos. Eu ligo. Eu mando mensagem. Eu falo quanto é importante. Às vezes, não na data do aniversário, porque eu consigo lembrar do aniversário. Mas as pessoas me vêm em mente. Eu gosto de pessoas. Então, eu fiz contatos, né? Sempre contactando pessoas que são importantes na minha vida. Porque o convite do nosso empreender, muitas pessoas podem pensar Ah, eu não sou empreendedora. Ah, eu não sou vendedora. Que são as crenças que a gente tem. Mas o nosso modelo é simples. Se você tem algo que fez bem pra você, que tá dentro dos seus princípios e que pode transformar vidas, por que não você falar sobre isso? Eu, na minha faixa etária, na época, eu tava com uma criança pequena, né? Claro, acho que tinha uns 4 anos, mais ou menos. Eu sou um pouco assim com os números. Mas eu tinha muitas amigas que passavam pelo mesmo. Então, eu me pergunto, como que uma mãe vive sem óleos essenciais? A Clara nunca tomou um antibiótico na vida dela. Ela tem tosse? Tem. A gente trata com os óleos essenciais, né? Ela tem, às vezes, está ansiosa. Vamos lidando. É um perfuminho que ela usa, então ela sai cheirosa. Eu quero compartilhar isso pro mundo. É o famoso boca a boca. Mesmo que eu não recebesse nada, eu, com certeza, compartilharia essas bênçãos com o mundo todo. E aí vem o convite do empreender, né? Se, além da gente amar e cuidar, cuidar da nossa família, a gente ter a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, meu Deus, fechou o kit completo, né, cara? E como é que você, por exemplo, a pessoa quer começar hoje um negócio, ela está buscando aí uma possibilidade diferente de realizar os sonhos dela, ou fazer uma renda extra? Como é que você diria pra ela começar? A Nanda Feotrin está começando hoje. O que que faz? Eu vejo, e esse é um ponto interessante do modelo, né? Então, o Doterra, ele é pra todos. Eu coloquei um videozinho no meu Instagram ali, essa semana, sobre isso. Então, é para todos. Por quê? Porque não precisa de um currículo, não precisa de experiência anterior, não precisa, né? Você precisa querer. E dentro disso, é algo que eu não sou a pessoa que vou dizer o que você quer. Então, é muito legal essa conversa, né? Olhar e dizer assim, qual é o seu projeto? O que você disponibiliza de tempo? O que você tem? O que você quer investir a nível de tempo, de energia, né? Onde você quer chegar? Quem dita a nossa velocidade, somos todos nós mesmo, né? Não existe como alguém dizer, ó, você vai ser isso porque eu quero. Nunca. Se a gente trabalha no modelo de liberdade, ai, Nanda, penso em construir algo pra daqui quatro anos. Só que a construção começa hoje, né? Então, é bem-vindo. Vamos construindo num ritmo apropriado, aprendendo no caminho, participando constante, ok. Colhemos daqui quatro anos. Não, Nanda, tô querendo agilizar, tô querendo acelerar. Então, como toda forma de trabalho, não é uma coisa que cai sobre a cabeça. Eu acelerei, eu quis esse aceleramento e as coisas aconteceram num modelo mais rápido. Então, como a Ká relatou, eu dei uma um gás, né? Eu dei minha energia massa. E é muito legal porque o resultado vem. E o que eu coloquei muito na minha mente, porque foram, assim, os meus primeiros 90 dias, quando eu iniciei realmente o projeto profissional, eu olhei, assim, e é uma questão da gente se perguntar aonde que a gente dedicar todo o nosso foco, energia, né? E toda a nossa vontade, em 90 dias eu vou colher esse resultado. Dentro da minha vida de terapeuta, não existia um caminho assim. Porque o nosso modelo é diferente do restante, no qual cada um, por exemplo, é um terapeuta. Eu tinha 24 horas como terapeuta. A Karina tinha 24 horas como terapeuta. Então, é limitado. É só o que eu consigo fazer e é só o que a Karina consegue fazer. O nosso modelo é a soma de várias pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma live aqui, tem pessoas, né, da nossa equipe fazendo divulgações em outros lugares do Brasil. Então, a nossa hora se multiplica, né? A gente fica com uma expansão de tempo, porque todo mundo trabalhando junto. E o nosso projeto é em união. Não, não existe como... Nanda? Você está aí? Voltou? Voltei. Às vezes, eu volto. Eu quero fazer uma pergunta que, às vezes, as pessoas me fazem e aí rola aí nessa coisa que você falou, quando um está trabalhando, ou se está trabalhando. Já chegaram para você e perguntaram assim, Ô, Nanda, do Terra é pirâmide? Amo essa pergunta, né? Ela é bem comum. Então, eu gosto muito de olhar. Tudo existe em pontos de vista, né, Ká? Então, se a gente for olhar numa visão piramidal, existem pirâmides poderosíssimas lá no Egito, né? Onde mais? Tu que é estudiada disso? Lá no México, no Peru? Em vários lugares, né? Mas, olhando no modelo profissional, realmente, do Terra não se enquadra dentro desse perfil, né? Por quê? Número um, porque... Quando a gente olha o modelo, ele é meritocrático. Eu sou um exemplo disso. A pessoa que está acima de mim não se desenvolveu muito. Então, é um trabalho de esforço pessoal, de cada um. Então, é... E é muito lindo, porque quando a gente olha o modelo tradicional de trabalho, ele é piramidal. A gente tem chefes e tem subordinados. A não ser que o nosso chefe morra, se aposente ou peça demissão, você pode trabalhar o quanto você quiser que você não consegue assumir esse lugar, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo que estuda, que trabalha no modelo tradicional. Ele falou, Nanda, eu como vendedor, ele é um vendedor, eu não posso me destacar, porque senão já começam tudo a me olhar com cara feia, cortar minhas asinhas. Eu falei, sério, que isso existe? Não, o nosso modelo, ele é meritocrático. Então, se eu trabalhar, se eu me esforçar, se eu me desenvolver e eu der o meu gato junto com a minha galera, né? Porque nunca é só, é sempre um trabalho de união, o crescimento, ele vai acontecer. Independente se a pessoa que me convidou, a pessoa que me trouxe, ou a pessoa que está posicionada acima de mim, se desenvolva, existe o próprio plano, ele foi feito para isso, né? Porque não existe como uma só pessoa fazer toda a sua renda. Você precisa de várias parcerias para que isso ocorra em um modelo muito especial. Lembrando, gente, que pirâmide é coisa ilegal. Pirâmide não tem produto. Pirâmide, o que dizem por aí? Se alguém te diz, você trabalha com pirâmide? Você fala, você quer dizer que eu trabalho clandestina? O que você quer dizer? Porque é algo bem pejorativo. Então, quem trabalha nesse modelo, tem que dizer, na verdade, olha aí a Ananda como um grande modelo de prosperidade. E eu quero saber mais dessa prosperidade, quero dizer que quem tiver perguntas, coloque as perguntas aí nos comentários, que a gente vai arrancar tudo dessa gaúcha hoje. Tu tem que cuidar e vai pegar dela. E eu quero saber alguma tática que você usa. Tipo, ah, eu fiz a minha lista aqui, mas essa lista está meio paradona, está encruada, eu quero fazer a coisa andar. Um está ali me enrolando, o outro diz que foi viajar, o outro vai falar com o marido. E aí? Como é que eu faço para elevar essa vibe, me conectar? Me dá uma dica aí. A dica é o do semeador, né? Então, eu gosto muito dessa frase, que a gente não é caçador, né? A gente é semeador. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu semeio muitas sementes. Muitas, muitas, diariamente, por onde eu passo, eu sou semeadora. E essas semeaduras, quando você faz isso com o coração, quando você faz isso, como a gente começou a live de hoje, né? Falando da boa intenção. Quando você tem firme esse seu propósito, estou no caminho do bem, estou dentro dos meus princípios, estou dentro do que eu acredito. As sementes são lançadas e elas germinam. Algumas mais, algumas menos, algumas daqui um ano, outras daqui dois anos, outras amanhã, outras na hora. é um trabalho de semeadura constante. Então, eu não tenho uma... É uma lista ativa, né? Hoje em dia, graças a Deus, do tanto que eu semeei, eu tenho uma agenda bem cheia para a gente bater esses matipapos aqui, sonhar junto. O nosso trabalho é muito sobre sonho, sobre esperança, sobre construção. Eu tenho observado, e isso do Terra me trouxe o quanto eu própria, no mundo que eu vivia antes da do Terra, eu não tinha projeções. Onde é que eu vou estar daqui tanto tempo? Como que eu vou acontecer? Como que vai ser o meu futuro? Era uma vida assim. Então, esse trabalho a gente faz, de olhar qual é a sua velocidade, o que você quer, onde você quer chegar, que ações que a gente vai ter. Então, é sobre essas coisas que a gente vai, dia a dia, plantando, semeando, plantando, semeando. Eu me considero muito como realizadora de sonhos. Então, assim, eu acredito que todo mundo precisa ter uma caixinha de óleos essenciais dentro do seu lar. Isso dentro da minha mente, gente, é um preço muito, porque ele é demais. Eu não sei viver sem. Eu acordo, eu uso durante o dia, o tempo todo, tá na minha água, tá no meu chimarrão, tem tudo. É um estilo de vida que a gente vai vivendo que faz bem para as nossas emoções, que tá plantando saúde. Não é nem sobre ficar doente, né? Sobre estar doente. É sobre plantar saúde. Então, não importa se a pessoa vai ser um cliente, se vai ser um consultor, eu tô sempre lançando essas sementes e colho, né? Vamos conversando sempre aí. É sempre um bate-papo. Você sempre me fala, quem é da equipe sabe, quem não é, vai saber agora, das visualizações. Então, eu quero uma dica aí. Como que você faz essa visualização? Como é que é o plano? Me conta o plano. Plano adivino. Amém! Então, é algo que eu vejo que é muito pessoal. O meu convite, quando eu falo essas questões muito de cocriação, é algo que é muito pessoal de cada um. Então, é muito importante a gente sentir o que nos faz bem. Tem gente que gosta de Ho'oponopono, tem gente que gosta de oração, tem gente que gosta de afirmações positivas, tem gente que gosta de frequências. Isso é uma escolha pessoal de cada um. Mas a gente precisa fazer algo. Eu vejo que somos humanos, cada vez que a gente vai caminhando dentro do autoconhecimento, a gente vai descobrindo o quanto tem crenças dentro da gente, que a gente para e fala, nossa, isso eu nem sabia que existia ali, que estava, né? Então, não imagina, não importa o caminho que a gente vai fazer. A gente precisa ir fazendo essas regravações. Mila entrou aqui, Mila é uma grande parceira, uma pessoa que eu amo, trabalha com a egrégora da gratidão. A egrégora da gratidão é maravilhoso. O caminho se abre quando a gente agradece. É uma nova vida que vem quando a gente consegue olhar as coisas com gratidão, quando a gente consegue ver o quanto abençoado a gente já é. Já diria o mestre e tudo mais não será acrescentado. Então, dentro disso, são práticas que eu vejo como necessárias no dia a dia. E aí, então, quando essa mente poderosíssima está nessa elevação de vibração, está caminhando no caminho da regravação de novas energias, de novos pensamentos, porque eu não sei se vocês sabem, mas conscientemente a gente só tem 5% de consciente. a gente tem subconsciente gravado lá no nosso HD, 95%, que são coisas que a gente faz automaticamente, sem pensar. Então, esse caminho, não importa qual que você escolha, é muito importante para a sua vida. E aí, então, quando a gente vai mudando esse recipiente, conseguindo deixar ele quebrando crenças, regravando do seu formato, você tem uma tela mental. então, eu tenho muito a questão de escrita, então, eu gosto de escrever as minhas metas, os meus sonhos, quadro dos sonhos, escrevo, está colado alguns na geladeira, alguns estão aqui, faço a carta para o universo, tudo que vem para somar, eu acredito. E eu fecho realmente os meus olhos e sinto, as pessoas que eu vou abraçar, quem vai estar comendo nesse dia, a alegria que eu vou sentir, a comemoração, tudo isso, trabalho na forma de cocriação, né? Então, tem cheiro, tem gosto, tem gente, tem tudo junto. Então, por exemplo, de manhã, você já acorda e faz o quê? Quero saber. De manhã, eu abro os olhos. Quando eu acordo, eu abro os olhos e procuro sentir a gratidão, né? Uau, maravilhoso, mais um dia que se inicia. E aí, então, eu sempre pulo, o caminho que eu gosto são das afirmações positivas, né? Então, elas variam, porque eu sou, quem não sabe, uma zeminiana, não gosto de nada, tudo igual, né? Uma coisa que eu sempre gostei, que do Terra me traz essa possibilidade, é, eu não gosto de acordar com relógios, né? Eu não gosto de ter horas certas, de manhã são os meus momentos que eu fico mais nas minhas questões pessoais, que eu amo, tudo isso que a gente vai falar agora. Então, eu permito que o meu organismo acorde a hora, que então ele é variável essa hora de acordar, né? Foi um pedido que eu fiz para o universo, falei, não quero, já na escola tinha que ter despertador, na minha atenção. Então, eu acordo, e aí, a partir dali, agradeço o dia e me posiciono para as afirmações positivas. Então, são momentos que eu gosto de tomar o meu shima, sou gaúcha, né? Bebo um pouco de água, tomo o meu shima, observo essa natureza, entro em sintonia com a gratidão, e aí fico nesses movimentos. Aí, de manhã, eu gosto de fazer minhas atividades físicas, né? Procuro um cardiovascular, uma dança, uma caminhada no meio da natureza, vou buscando isso, gosto muito da parte da alimentação, considero bem importante, então, de manhã, eu gosto de fazer o meu alimento, amo cozinhar, para mim é uma terapia, boto músicas, quando estou cozinhando, estou abençoando, estou alegre, estou feliz, estou jogando toda essa energia ali no alimento, gosto que a minha filha coma, minhas comidinhas também saudáveis, gostosas, e aí o meu horário de movimento mesmo, trabalho profissional, começa a partir de umas 13, 14 horas da tarde, e gosto de me estender, sou uma morceguinha, gosto de me estender um pouco mais à noite, a galera sabe aí, e esse amigo de do Terra, Karina, por exemplo, eu vi que a gente ia plantar 24 horas, quando estou dormindo, o Karina está acordando, e quando a Karina está dormindo, eu estou ali super ativa, e aí então, sempre finalizo o meu dia com, né, gosto de dar risada, antes de dormir, gosto de fazer, a gente brinca aqui bastante, com a minha filhota, ontem a gente deu tanta risada, antes de dormir, e também durmo, faço uma oração, agradeço, e aí então, durmo também, coloco ali, longe de mim, mas coloco afirmações, durante uns 40 minutos, a hora que eu durmo também, estou no aplicativo, para desligar o celular, depois das afirmações também. Uma outra crença que existe, que eu às vezes escuto, é que no marketing multinível, alguém ganha em um trabalho, e os outros trabalham, e eu observo que você, tem uma disciplina incrível, então você tem aí um lado, que você, eu quero que você explique, na verdade, como é que você determina, como que foi seu começo lá, que é agora, Nanda já é, Blue Diamond, tem equipe, mas no começo, está rodando, será que é aquilo lá, voltou? Então como é que era no começo, como é que você fazia essa agenda, a partir da 1, como eu vou trabalhar, e como é que era, você determinava, vou atender hoje, vou entrar em contato com 10 pessoas, e atender pessoalmente, tantas pessoas, como que eram as metas, ou no meio da meta, você, sei lá, ia no mercado, como é que era essa coisa aí, que eu vejo que você é bem disciplinada, você é mulher, você brinca, ri tudo, mas o povo não vê, que a mulher não para, eu vi. Maravilhosa, eu vejo muito como, eu não sei se eu sou um parâmetro bom, para se falar sobre isso, porque tem diversos tipos diferentes de pessoas, o meu, ele é um pouco peculiar, eu brinco muito com a galera, que eu me sinto uma, eu acho que é uma visão muito mental, eu tenho um bom relacionamento com a hora, sabe, com o relógio, eu sempre, por mais que eu não seja assim exatamente, eu não sou uma pessoa que sigo, porque eu gosto de atividades diferentes, eu gosto de fazer várias coisas, durante o meu dia diferentes, né, mas eu sou proativa, então, vem a ideia, eu já mando uma mensagem, por exemplo, vem uma pessoa, eu já mando uma mensagem, eu faço a conexão, então eu vou fazendo conexões durante o dia, e eu sempre faço, eu sou malabarista, brincadeira, não sou não, mas do tempo, eu sempre, eu sempre coloco na minha mente, vai dar tudo certo, vai dar o tempo, olha, eu encaixo aqui, às vezes eu vou no mercado no meio da minha tarde, mas eu já encaixo, olha, daí a tarde aqui, tenho 15 minutos, eu vou dançando, eu vivo uma dança da vida, né, fazendo isso acontecer, e a pergunta que tu fez inicial, eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas olham, e pensam, ai, a Nanda, e isso às vezes pensam, ai, eu nem quero crescer, porque o trabalho vai ser muito maior, né, são crenças que as pessoas têm, ou então, ai, no começo tem que ser, são fases, sabe, são momentos, então, sempre o que a gente fez no início, eu estou fazendo agora, eu, são ciclos que se repetem, então as atividades, claro que hoje em dia é mais, são mais pessoas, que a gente tem, trabalho mais, liderança também, e vão somando forças, e algumas atividades vão mudando, né, no começo eu dava muita aula de olho essencial, e amava isso, e continuo dando aulas de olhos essenciais, mas hoje trabalhando com liderança, hoje em dia eu digo, que meus líderes são muito melhores em olhos essenciais do que eu, né, então vão se agregando pessoas, cada um com as suas qualidades, com as suas somas, e isso vai também trazendo movimento, união, e também vai ficando, um movimento, na verdade, ele sempre é constante, e é um movimento em união, então, não tem muita diferença, sabe, é algo que a gente, no começo, vai trazendo as pessoas, pessoas, né, aquelas que vão vindo junto com a gente, sempre vão estar vindo pessoas, porque a gente trabalha com produtos maravilhosos, todo mundo precisa ter olhos essenciais, isso é fato, só que pessoas vão se somando, então o crescimento dentro do nosso modelo, ele é de união, então as vezes fala, ah, não vou ficar sobrecarregada, não, né, vamos juntos, a gente tem que ter muita sabedoria, dizer sim e não, muitas vezes você tem que fazer seleções do que você vai fazer, então peraí, deixa eu olhar para isso, quais são as prioridades, né, precisa de uma administração, tem gente que gosta no papel, ótimo, né, tem gente que gosta, mas a gente precisa ser proativo, né, e olhar, dizendo, isso aqui está dando resultado? Tá, então mantemos, espera aí, isso aqui não está dando resultado, vamos mudar? Vamos mudar o caminho, então uma conversa interna e uma administração que você está fazendo, às vezes na minha manhã eu não consigo fazer um exercício físico, ok, tem algumas coisas para solucionar, essa maleabilidade da vida, que eu amo, eu adoro a fluidez, né, eu encaixo, nem todo dia vai ser assim, isso, mas vai ser assim, né, a gente vai, cada mês é um mês, cada dia é um dia, tem esse sonho, tem, eu não vou ficar triste por isso, às vezes eu trabalho de manhã e tal, ótimo também, é um período, depois a gente já programa e descanso, então, esse é o modelo tanto, e quantas horas você trabalhava no começo da Doterra, porque você foi rápida, né, você chegou a Gold em quanto tempo? Gold, acredito que foi uns três meses, mais ou menos, né, foi um trabalho de união, mas como a gente fala, era um sonho familiar, né, era um sonho de união, então eu conversei com a minha filhota, né, eu olhei esse e falei assim, ela vibrava disso também, ela gosta muito do movimento também, então é a união, eu não sou, vou ficar muito das horas, sabe, nem tente responder sobre isso, era intenso, era, mas eu sou uma pessoa que eu estou super proativa, você não vai me ver ali, por exemplo, no Instagram, só olhando a vida, não, eu estou conectando pessoas, se eu estou parada ali no celular, parada, né, se eu estou no meu celular, eu torno essas horas ativas, contactando, falando com amigos, né, falando com pessoas, abençoando vidas, dando risada, criando relacionamento, é, eu invisto, né, eu aprendi dentro dessa caminhada, o quanto o nosso tempo é precioso, então, claro, tem horas que eu olho um filme com a minha filha, e ela brinca, vamos olhar uma série, eu falo sério, Deus me livre, me compromete demais, vamos olhar um filme que tem começo, nem sim, acabou, né, então o tempo da gente é algo precioso, então eu valorizo muito isso, e faço, é, essa, esses movimentos, mas não sei te dizer, não existem horas fixas, tem, até no meu próprio mês, até no meu próprio dia, é variável, às vezes mais, às vezes menos, mas eu tenho muito, é, dentro da minha mente, e nos papéis também, eu tenho um plano, né, eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso estudar todos os dias, preciso, né, tenho coisas, tenho minha filha, tenho coisas, e tenho o que preciso fazer dentro do meu empreender, mas ele não é de horas fechadas, né, ele é de expansão, às vezes se eu precisar ficar até uma da manhã, tá ótimo, às vezes vai ser um pouquinho mais cedo, né, então ele é... E se for uma meta de, por exemplo, contato, se a pessoa quiser fazer o que você fez, em três meses virar gold, quantas sementes, no mínimo, a gente tem que plantar? Números não são o meu pote, né, mas ele é, eu nem tinha essa visão, né, então porque foi assim comigo, se as sementes lançadas, sementes lançam, lança, lança as sementes, lança as sementes, fala com pessoas, contata, conecta, conversa, é, não existe muito, é muito, é muito, é volume. É porque você não tem como saber o resultado, né, eu considero essas questões, é, preparatórias, a gente falou sobre isso hoje, é, de elevação vibracional, cocriação, você tá bem, sua energia elevada, o uso dos óleos essenciais, como algo que vai te preparar, porque às vezes se você tiver, vede, ou tiver muito, numa vibração muito tipo, é, quero, quero vender muitos kits, sabe, a sua energia, a pessoa vai olhar e vai sentir como se fosse querer devorar ela, e se você tá bem, daí você pode fazer 50 apresentações e fechar uma, né, mas se você tá bem, você tá dentro, de novo, volta pra você, é caminho do bem, eu vou abençoar a vida, o que eu mais quero, e esse foi o meu caminho, o que eu mais quero é que essa família receba os olhos, acentuar, que eles vivam isso que a gente vive, que eles sejam felizes, que eles reconheçam a oportunidade, e aí eles vão compartilhando, aí você pode fazer oito apresentações e fechar as oito apresentações, então não é muito uma quantidade, né, é como a gente chega, com que intenção, eu não chego pensando assim, ah, em pontos que eu preciso fazer, ou em coisas assim, eu chego sempre querendo abençoar, levar esperança, seja física, seja emocional, e seja de empreender realmente, uma oportunidade de sonhar de novo, e a gente tem essas possibilidades incríveis dentro da Dutera, então essa nossa energia de doação, a gente fala muito isso, doação, é uma ação de doação, então o meu conhecimento, eu quero doar, a minha energia, eu quero levar a minha alegria para o caso das pessoas, se eu vou chegar a jurubéba lá na casa, não, né, falando, vou chegar, uau, a gente fala, até menos, mas a pessoa sente, ela fala, essa pessoa quer o meu bem, então vamos juntos, né. E eu quero que você deixe aí, uma dica, que eu não perguntei, que você faz aí, algo que está escondido aí, com segredo, ou alguma coisa que você vê como inspiradora, que você traz na caminhada, para a gente, eu não sou muito misteriosa, né, como eu falei no livro aberto, mas o convite sempre vem, dessa oportunidade que a gente tem, de ser o nosso melhor, né, de levar o nosso melhor para o planeta, então quando a gente está nesse ponto firme, então vem o convite aí, se você está procurando algo, né, ai, estou querendo fazer algo diferente, estou, não estou, não está no meu agrado, que eu tenho vivido, não está no meu agrado, que eu tenho feito, aqui a gente tem uma oportunidade completa, gente, tem pessoas que chegam e falam, nossa, eu quero pertencer a essa comunidade linda, porque a gente tem reuniões, risadas, treinamentos, conversas, compartilhamentos, vem fazer parte dessa comunidade, ai, não, eu preciso agora mesmo, é de um empreender, né, eu quero algo diferente, eu quero sonhar, eu quero realizar meus sonhos, seja lá o que for, a gente tem esse caminho, e ele é um livre-arbítrio de você, né, então você vai escolher ali, não, eu quero rápido, eu quero algo para o futuro, chama quem te convidou aí para a live, vem falar, né, chama a gente, chama quem te convidou para a live, traça essas metas, e tinta o seu coração, sempre volte para você, porque tudo dentro dessa caminhada, e assim como na vida, vai depender da gente, então a gente tem aperfeiçoamentos pessoais, constantes, né, olhar, é um lugar onde a gente precisa aprender, a vibrar com a alegria do outro, a vibrar com o crescimento do outro, vibrar em união, né, são coisas que a gente vai despertando dentro da gente, que não tem preço, né, novos amigos, está disposto a ajudar, eu brinco que eu, a questão de horas, né, quando você está na missão ajudando pessoas, a hora é só um detalhe que roda ali, né, está dentro da, ela é, muitas vezes, assim, o pau nosso, foram tantos contatos hoje, mas porque a gente está na missão, né, a gente está no propósito de ajudar a vida, de abençoar, e aí tem essa oportunidade, então, que a gente sempre volte, é muito importante para tudo, não só dentro do empreender, do Terra, mas para tudo que a gente vai fazer na vida, olhar para dentro da gente, isso me traz energia, né, o meu trabalho me traz energia, eu vou sair daqui saltitando nessa live, né, isso me traz energia, isso me faz feliz, isso viva no meu coração, isso me faz querer ajudar mais pessoas, do Terra, esse modelo que eu sou tão grata, ele me fez quebrar muitos, é, crenças que eu tinha, né, então, eu deixava de levar a minha luz para o mundo, porque tinha vergonha, porque tinha medo, porque tinha sei o quê, e aí você para e observa, né, de novo volta, mas ok, isso é uma barreira, eu vou deixar de abençoar a vida, de fazer minha missão por essa barreira, não, eu vou transcender essa barreira, né, eu vou transpor essa barreira, e vou ser quem eu sou, porque todo mundo é lindo do jeitinho que é, todo mundo é importante, todo mundo tem algo para agregar na nossa vida, então, a gente tira esse véu, né, dos medos, dos preconceitos que a gente tem com a gente mesmo, a gente fala, nossa, eu posso abençoar a minha vida, então, quando a gente volta de novo, nesse lugarzinho aqui dentro da gente, fala, tô na missão, tô na sustentabilidade, tô no caminho do bem, expande a nossa mente, e aí, mesmo que eu não queira criar, vai vir alguém, você pode usar um pepermente que eu vi, vai dizer, nossa, que cheiro gostoso, e naturalmente você vai dizer, olha aí, eu quero ver, então, é algo que transborda, mas ele precisa vir daqui, de dentro da gente, né, ele precisa vir dessa certeza, né, conversa com quem te chamou, do Terra tem um caminho lindo, de trabalho social, que eu vibro muito, de cuidado com as comunidades, né, de visão com a gente também, como empreendedor, no sonho da do Terra, abençoar cada lá, abençoar cada um de nós, eu sempre falo essa frase, do Terra podia ter aberto franquias, gigantes aí em todo o Brasil, seria mais fácil, seria, porque a gente sabe como é lidar com os seres humanos, mas não, do Terra não escolhe o caminho mais fácil, mais curto, ele escolhe Nanda, no meio do mato, com o filho, podendo realizar seus sonhos, Karina, no meio de São Paulo, com a Precinha, realizando seus sonhos, cada um de nós, né, então, quer abençoar pessoas, né, e não só uma pessoa, como seria o caso de uma franquia, né, abençoar muitas vidas, abençoar pessoas simples, comuns, como a gente, não precisa de currículo, não precisa de pré-requisitos, tem lugar para todo mundo, basta querer. Cada um se escolhe, né, nessa trajetória, e eu vejo como é importante o capital humano, né, o quanto que a do Terra, ela beneficia, tanto nós, como, nós somos, claro, consultoras, mas nós somos também clientes, nós consumimos os produtos, mas como a do Terra olha também para o outro lado do vidro, né, o agricultor, eu venho de família, que trabalhou aí na roça, e vendia, e plantava, e o quanto a do Terra faz um trabalho, né, Nanda, você já esteve aí em locais onde são feitas aí a extração da Copaíba, você foi lá para o Peru, e eu quero que você fale um pouco dessa experiência, como é que a do Terra, também com o fornecedor, né, do, da primeira ponta lá, da cadeia, de tudo que isso acontece, até chegar o olho para a gente. É tão lindo que, eu brinco que do Terra, ela lê meus pensamentos, porque, dentro da minha faculdade de turismo, eu viajei para muitos lugares dentro do Brasil, e faltava a Amazônia, né, tinha uns sonhos, eu sonhei para a Amazônia, e foi a primeira viagem que eu ganhei da do Terra, foi para a Amazônia, então quando a gente chega nas comunidades em si, a gente consegue ver nos olhos do produtor a gratidão, e a grande diferença que se faz, então tem um trabalho muito de cuidado, para que só se extraia, nas épocas certas, antigamente acontecia a extração, muito constante, porque era a única forma de sustento, e pagavam um valor muito baixo, muitas vezes trocavam por cacarecos, que era rádio velho, e os índios não conheciam isso, achavam que era, né, maravilhoso, não, faziam trocas injustas, muitas vezes atravessavam todo o rio, e daí levavam lá, daí toda viagem que eles levavam, eles acabavam vendendo para um, né, para os atravessadores, que a gente chama, por um preço muito barato, para não perder a viagem, e recebiam, não tinham qualidade de vida, então lá mesmo na Amazônia, a gente vê a gratidão, a gente fez um trabalho social muito lindo, brincou com os crianças, levou material escolar, e a gratidão deles, teve um trabalho social muito lindo também, com os dentes dos índios, então, dentistas de muitos lugares do mundo, se propuseram como voluntários, ajudar nos dentes, então é um caminho muito lindo, e que a do Terra, ela paga, então, faz parcerias firmadas, né, então, firma essas parcerias, então, independente da colheita ou não, que às vezes acontece, né, a agricultura tem essa natureza, não tem essa constância, eles têm a garantia do recebimento, assim como também no Rio Grande do Sul, a gente foi, foi realmente incrível, uma comunidade, uma família, trabalha bem unida, e muito graças, assim, a gente consegue ver nos olhos, e no coração a gratidão, de de novo, trazer esperança para uma família, olhar nos olhos, dizer qual o seu sonho, assim como é no IT, né, olhar, eles queriam apenas o que, que a gente tem aqui muitas vezes, e não agradece, uma água potável, então, você poder olhar humanamente nos olhos, dizer qual o sonho dessa comunidade, vamos realizar, então, esse é o caminho de união, né, e por isso que quando eu nalei um óleo do terra, eu nem quis saber o perfil químico, e coisas assim, ah, o meu coração, de novo, que é aqui, ó, o nosso centro, nossa bússola, ele olhou e falou, nossa, isso é diferente de tudo que eu conheço, eu não sei nem o que é, mas eu quero para a minha vida. Que legal, muito bom saber, é uma energia incrível, né, você contando, aí faz toda a diferença, você vivenciou, né, a gente lê no papel uma coisa, mas quem esteve lá, é totalmente diferente. E por que que as pessoas, aí, conta aí, faz a chamada aí, por que do terra? Por quê? Olha, os porquês são tantos, mas é, sempre vai voltar para isso, é, para esse caminho, no qual, eu só consigo ver o mundo em união, né, não acredito em nenhuma forma, sozinha, de desenvolvimento, então, quando é da união, é, eu acredito muito nessa roda da vida, nesse equilíbrio do dar e receber, então, como vocês percebem aqui, eu sou apaixonada pela natureza, eu sou muito grata, é, por ela na minha vida, e todos os dias eu me pergunto, como eu posso melhorar, como eu posso retribuir tudo isso, então, toda vez que eu escolho, limpar a minha carne, ensinar as pessoas a limparem as suas casas, com os óleos essenciais, a gente trocar aromas sintéticos, por aromas naturais na nossa cozinha, a gente conseguir ter um cheiro, né, um perfume natural, que você pode escolher o seu, a gente tem infinitas possibilidades, mas que trabalhe as nossas emoções, que trabalha nessa questão também, porque quando a gente usa os sintéticos, não é só pra gente, né, existe o mar, existe, quando as coisas que a gente usa sintéticas vão pelo ralo, elas vão devolvidas na nossa água maravilhosa, então, quando esse ciclo flui, quando tudo flui, fica equilibrado, isso me move muito, então, do Terra é esse equilíbrio, quando a gente olha, eu sempre gostei dos trabalhos sociais, eu fiz trabalho em linha Zigue, em linha Orfanato, eu amo, e aí eu olho e falo, dentro do nosso projeto, já tem tudo isso também, então, são coisas complexas que a gente faz, porque, só o prosperar em si só, só a questão monetária, pra mim, nunca fez mais sentido, por isso, eu não conseguia me entregar nos trabalhos convencionais, eu olhava, pra mim, não faz sentido, essa rodinha, teve que ser algo muito além, então, quando a Terra chegou, eu falei, nossa, é realmente perfeito, é o lugar onde a gente pode viver tudo isso, e eu nem contava com o kit, se eu não é pessoal, porque não existe como a gente, crescer profissionalmente, dentro do que a gente chama de prosperidade verdadeira, que a gente engloba tudo, qualidade de vida, ter tempo de qualidade, liberdade de tempo, liberdade de espaço, então, nem cabia pra mim, é um outro formato, então, a gente conseguiu olhar pra isso, falar, nossa, ainda assim, cada dia, a gente aprende mais sobre paciência, sobre desafios internos que a gente tem que fazer, mas é pra quê? Não é pra gente sofrer, são desafios internos que a gente lida pra o nosso diamante lapidar e a gente brilhar, pra gente, né, ser tudo que a gente nasceu pra ser, porque a gente não nasceu pra ser algo pequenininho, todos nós temos uma missão gigante aqui na vida, que é em união, que é em alegria, que é elevar a vibração desse planeta maravilhoso, que é a gente fazer um mundo maravilhoso, realmente. Que lindo, inspiradora mesmo, olha essa mulher, ela vai longe, daqui a pouco é double presidential diamond, triple presidential diamond, e essas suas palavras, elas são uma lição que eu vejo diariamente, quando a gente tem esse contato com as pessoas, né, que nunca é sobre o outro, nunca, quando alguém te fala alguma coisa e você se incomoda, é sempre seu, não é do outro, nunca é do outro, e na do Terra, a gente, por estar distribuindo aí, é algo tão positivo, onde a gente coloca a luz, a sombra também não quer, né, sair a sombra, a sombra quer ficar, e a gente joga a luz lá, pra que, né, sempre prevaleça a luz, mas quando ela aparece, essa é uma grande oportunidade da gente curar na gente, então nunca é sobre o outro, né, Nanda? E é incrível, né, e essa é a vida, por mais que a gente tente fugir disso, é a nossa missão aqui, então eu sempre falo que esse nosso caminho, ele é completo, se a gente pode viver uma verdade, se a gente pode trabalhar, né, na prática, nosso trabalho, tá desenvolvendo pessoalmente, né, aceitando cada um do jeito que é, respeitando cada um do jeito que é, e crescendo, e ainda ganhar dinheiro, oh meu Deus, é a faculdade da vida, não é nem faculdade, é a profissão da vida, porque a gente vai trabalhar tudo que a gente precisa de uma forma amorosa, vai ser desafiador, vai, mas é gostoso quando a gente consegue transpor as nossas crenças, né, além da gente, né, a gente olha e fala, não, não é por mim, é pelo mundo, uau, vamos lá, né, fica com mais força, e é lindo porque é em união, então, a gente, né, tá um dia mais ou menos, vai receber uma mensagem da Karina, meu Deus, que alegria, então a gente trabalha muito em união, é uma conexão linda de elevação, né. E tem gente que acha que pra trabalhar com óleo essencial, tem que ser um especialista em aromaterapia, ter tido cursos em Harvard, sabe, precisa saber toda a parte química dos olhos, precisa, Nanda, pra você trabalhar como consultorio da Doterra, tem que ter um monte de curso, tem que ficar focado só nessa parte aí, como é que é? Eu amo essa pergunta, tô ajeitando uma luz aqui pra nós. já morreu, já tá escurinho aqui no sul do Brasil, eu adoro essa pergunta, tá, peraí, que eu só vou ligar aqui, já vamos dar a luz. Vai dar a luz, vai dar a luz, aqui eu fiquei falando da sombra. Uuuuuh. Uuuuuh. Peraí, foi muita luz, foi devagarzinho aqui. Oi, oi. Vamos lá, importante a gente se vê. Então, Ká, esse é o lindo O caminho dentro do Consultor do Bem-Estar tem essas Infinitas possibilidades, o que a gente Disponibiliza? A gente Disponibiliza conhecimento pra Todo mundo Então a gente já tem uma equipe Super formada, super profissional De diversos aromaterapia E eu já fiz muitos cursos de aromaterapia E eu sou bem verdadeira em dizer Que é onde eu mais aprendi sobre Óleos essenciais na prática Sobre como usar No dia a dia, foi dentro dessa Caminhada do Terra, dentro dessa comunidade Linda que a gente é Então, não precisa ter essa experiência A gente já tem essa experiência E como a gente falou, a gente não anda Sozinho, então a gente anda de mãos dadas Então toda essa nossa experiência Conte com ela A gente vai estar aí em união Em apoio, até você brigando E você vai vivendo e vai aprendendo E vai perguntando E é lindo de a gente ver que quando a gente começou o processo Muitas pessoas que perguntavam Hoje em dia são as pessoas que respondem Isso é demais Porque é Você aprende e compartilha E aí o grupo é gigante A comunidade é gigante Daí um fala Ah, e pra isso? A pessoa diz Na minha experiência foi assim Foi maravilhoso Então a gente vai trocando A gente tem aulas constantemente A gente tem masterclasses Tudo de um formato gratuito Em parceria Pra que a gente possa se desenvolver Então esse não é um pré-requisito É bom saber Ai, que legal E deixa aí sua mensagem final Eu já te ranquei aí algumas coisas Mas eu quero te deixar livre pra você Deixa aí o que você quiser pra nós Que a gente tá de coração aberto Esperando que você é muito sábia Amores A minha mensagem é que a gente possa viver A nossa verdade Que a gente possa vibrar No que o nosso coração nos leva Que a gente possa viver os nossos sonhos Realizar os nossos sonhos Que a gente possa ir muito além Do que a gente pensa que a gente pode Porque a gente tem uma capacidade infinita Gigante dentro de cada um de nós Então esse convite é pra que você Não guarde Esse tesouro aí dentro de você Leva pro mundo A sua luz O seu brilho Os seus dons Todo mundo tem dons Cada um tem os seus dons Então Transborde esses dons Se cuide E leve esses dons pro mundo todo E a nossa comunidade A nossa equipe tá aqui de coração aberto Pra receber esses dons Porque com certeza eles vão somar aí Muito na vida de muitas pessoas Na nossa também Então vem com a gente aí Vamos construir esse mundo novo Né, Ká? Amei Muito bom falar com você O tempo passa voando Já até escureceu E só gratidão Te amo Que a gente possa aí Colocar cada vez mais luz pro mundo Se acendeu a luz aí Ó, todos são os sinais Ó a luz, ó a luz Então, que a gente possa Colocar a nossa luz, né? Como esses trabalhos terapeutas Que a gente faz tanto aí A gente observa o quanto as pessoas São ensinadas a se fecharem na caixinha Então foi linda essa sua mensagem, né? Transborde Coloque a luz Coloque a luz Obrigada, minha amiga Lembrando que todo mundo É cheio de dons Não importa o que te falaram E esse é o trabalho Dessas regravações Desse convite que a gente vem Todo mundo tem uma missão linda Todo mundo tem um papel incrível Ninguém tá aqui por um acaso Então a gente precisa colocar Essa nossa luz pro mundo E é só a gente tirar o véu Tirar as crenças Que nos limitam Que a nossa luz vai brilhar E o mundo precisa dessa luz, né? Nossa missão aí é muito além De cada um de nós Ou do empreender que a gente está falando Mas muito de iluminar esse planeta Com coisas boas Então sejamos nós as pessoas Que vão falar coisas boas Que vão elogiar Que vão sorrir Que vão fazer feliz Que vão levar esperança Que vão cuidar da natureza, né? A gente fica muitas vezes Colocando desculpas E achando coisas aí pelo planeta Não, começa na gente E essa conscientização Que vem aqui do nosso coração Ela é ilimitada Então a gente colocar isso aí Pra fora Vibrar é a gente A grande diferença do planeta E união potencializa Vem com a gente Gratidão, gratidão, gratidão Brilha, brilha Então espero em breve aí De novo Pra gente bater um papo Sobre negócios Eu adoro Beijos, beijos da vida Beijos, beijos Gratidão O presente de cada um de vocês Sintam a luz que brilha Dentro de vocês Uhul Tchau, beijo Beijo Tchau, beijos da vida